Chegamos, caçadores. Avisem que a referência tá na área. A nova era começou. O show surreal da pressão vai começar. Sinta corpo, mente e corações conectados. O que acontece lá fora não importa a partir de agora. Welcome. Invest. Sejam bem-vindos. De agora em diante, o domínio da música fica por conta. Os DJs que são a maior referência do ritmo do Pará para o mundo. Eles têm a senha do sucesso e o DNA do bagulho doido nas veias. Vem, DJ Gordo. Vem para os caçadores. Já tô no ponte! Vem, DJ Dinho, pressão. Mostra pra eles quem é o foda de verdade. Quando o assunto é pressa. Bora botar a pressão do Bulls! Vocês estão preparados? É agora que o show do animal crocodilo atinge outro nível. Bora, prepara que vai começar o show, maninho! E a galera vem comigo assim que vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar. Vai começar, vai começar. Explode o setor, explode o setor, explode o setor, explode o setor, 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 setor. Tá na hora de começar o bagulho doido! E aí, Bulls de show? O maior show referência tá no ar! Então fogo no parque, então fogo no parque, então fogo no parque. Pega o togo, pega o togo, pega o togo, pega o togo. Big Brute! Pega o togo! O Dini Gordo tô na área e o Rock tá no gal. O Dini Gordo tô na área e o Rock. Joga a mão pra cima! Joga a fulho! Explode o barco, só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Ergou a Júnior! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Oh! Ei! Oh! Ei! Sai doidão, bagulho! Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho. Tá bem, o grão? O sap, o sap, o sapinho faz a um. Exploda! São amores, amores que matam. Por aí, doidão! Ai, meu Deus, eu tô passando mal. O Dini Gordo tão tocando e o Rock tá meio grau. Entendendo tudo! Puma na bacina, moço! Já vai fogo! Já vai gravar sua incidência. Ei! Joga a mão pra cima! Vá, moleque doido! Vá, moleque a doida! Olha o Pac-Man! Olha o Super Mario! Olha o Pac-Man! Por aí, doidão! A novinha de Guanavara, a novinha de Zé Canavara, a novinha de Zé Canavara Bem viadinho, ensina essa dancinha, bem viadinho, ensina essa dancinha O Puxi lotado, Murilo! Faz o caqueado da pantera cor de rosa, faz o caqueado da pantera cor de rosa As equipes começam a sonhar, agora! Agora! Segurou o soninho, e você já sabe, novinha de Guanavara A Guanavara, três, dois, um, e explora! DJ Índio é bravo, porra! Gordidinho que comanda a pantera cor de rosa Então toma! Toma, 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 toma caqueado Toma, toma, toma caqueado Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá É o caqueado, mãe! Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Esse é o caqueado da pantera cor de rosa Apaga tudo! Cadê o grito das virgens? Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Quem tem amigo corno dá um grito Quem tem amigo viado faz barulho pra mim Quem não tem hora pra chegar em casa joga a mãozinha pra cima Passa a energia positiva Que hoje sábado são quatro apresentações Primeiro tem City Bar Depois da associação do Promora Logo em seguida em Coracim E pra finalizar centro comunitário do Sideral Bora, mande de mostrar como é que vai ser a parada daqui a pouco Cinco Quatro Três Dois Um Eu vou do rei, vocês vão do rei Joga pra cima que o bagulho entrou Joga pra cima que o bagulho entrou Joga pra cima que o bagulho entrou Se você me perder Joga pra cima que o bagulho entrou Bora Os camarote pegando fogo, moninho Só quem tá solteiro joga, joga o anzol Só quem tá solteiro vai jogando e vai puxando Só quem tá solteiro vai jogando e vai puxando Resista essa aí pra mim Resista aí pra mim, ó Pra galera que curte o gordo dinho Sabe que o bagulho é doido E eu quero ver o ponte numa explosão só Joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Bora, maninho 5, 4, 3, 2, 1 Que se você quiser voltar Como um mais um Quero uma máquina do tempo E já tá nossos mãos Pra sempre eu e você E aí meu parceiro Xande sem freio Bora, André Carajá Se você quiser voltar Se é o ponte lotado, moninho Um, mais um É, dois Quero uma máquina do tempo Retratar nossos momentos Pra sempre eu e você Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar E o que? Você não quis me atender Eu só queria te falar Fala agora! E se você quiser voltar Como um mais um É, dois Quero uma máquina do tempo O rock tá pressão O rock tá pressão O rock tá pressão O rock tá pressão Um vim e um gordo taotocando e o bagulho ta doidão Agora os cara doidos tão doidão e boladão Tá doidão ou boladão? Tá doidão ou boladão? E ai chega o meu clube? Tá doidão ou boladão? Eu estou nervoso, eu estou travado Ai 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 e ai 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 Eu tô viciado nessa porra de fazer o cateado Viciado nessa porra de fazer o cateado Gordedinho, tô tocando eu não sei ficar parado Gordete é um ponto... Toma caprichão, bora! Invade o sono, invade o sono, invade o sono, bora! Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa! Levante pro nome, comece a rodar! Vem de quase, bota a mão no pato, tira a mão no rucubato! Pega fogo, bude! Olha como ela tem! Se for magrim, eu me amarro, no pique de eu passo mal, na gripe de eu passo mal. Se for magrim, eu me amarro, no pique de eu passo mal. Forra o macaco da discorda! É só putaria! Por que dinho tá tocando, olha que a galera fala quando o dinho tá tocando, olha que a galera fala Minha amiga aqui é a minha cadeirante Aqui do lado esquerdo, obrigado pela moral E aí meu amigo Leo Cadeirante Ele também tá ali só de boa Lenta, pode fazer o que você quiser Eu fico de fato, faço a posição Tô com a minha chapa na XR Vota, 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 vota Vota, 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 vota São os quatro caras que a mentira se amarra São os quatro caras que a mentira se amarra Jogador, empresário E aí meu parceiro Spike da InterVC Me separei porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora É a cúpula que tá na área DJ do baile Eu vou sem, tá na doce, eu vou sem, tá na doce, eu vou sem, tá na doce Eu vou sem, tá na tua pirão O nosso amigo Arthur Rodrigo lá do UNA Tá todo mundo aí, ó Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora E vira, 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 Bora Rafael Trindade, bora Raíssa Mirella Matheus Mesquita Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou o curirim Domingo Rio de Marituba O coreano da cremação alta, o cachorro-lobo E é Spike da cúpula Você é meu parceiro embaixador Ta na float vamos embora Vai, pega o telefone, abre o tiktok, tiktok, mostra pra recortada Que hoje tu pode que se traga na beira Não existe nada em nosso caminho Só és um desejo, segundo por segundo Sem você viram horas E o meu bacana, o meu louco, também já na área Espera o nosso vacaço E aí, céu, o seu desejo Vão nos aplaudir Mas sente Tá bonito Amigo Ratinho, PDJ Bora Ratinho O Mauzinho também já tá na área, amigo Ceará do Globo E o Raul Sumano é o trio que tá na área Então fica aqui Grande Ratinho e PDJ Homem que foi promovido Me chama no Olha quem tá na área Então Meu grande amigo J.M. Moraes Sempre presente dos grandes amigos Meu grande amigo blogueiro Micael O Salles Ele também tá Bora Micael Não existe nada Que nasce o caminho Abre nos dois corações Um desejo Segundo por segundo Sem você viram horas Se bregar Os pit vão pegar Se bregar Os pit vão pegar Olha os pit bull na pista Olha os pit bull na pista Uh, uh Pega, 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 pega Pega essa cachorra Pega, bora Senta, zera e repola Eu vou te jogar DJ joinha Daí repola Minha curtição meu amigo Neguinho Você o Gela Joga Puxa o Carretel Bora Tox Joga Puxa o Carretel Neto Magnato Tá na área Joga Puxa o Carretel E aí Celo Puxa o Carretel Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma a revoada Toma Corudinho tal, viu? Dinho Corudinho tal, viu? Dinho Carabu, carabu Carabu, carabu Carabu, carabu Carabu E aí Celo Se toma, se toma Cuidado É rock de ladrão Se toma cuidado É rock de ladrão Domingo Pox O Lupas Corte O Everstino Os caras do Regio Tão aí, ó A bola de caqueado 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 Chama o Gordo e o Dinho Toma vai ficar parado Chama o Gordo e o Dinho Toma vai ficar parado Vai dançar, vai dançar Vai dançar, vai dançar Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá O sapinho tá mil graus Os caras doidão tão mil graus O sapinho tá mil graus O caras doidão tão mil graus Esse amigo grande O pitbull sem goleira tá na área Doida caralho E aí Do lado, doida, caralho DJ, onde é o brabo, porra? Bora, Pete O lourinho da família Pete Bora, Pete Ele Pega o Léo Sapo, ele Furioso fazendo caralho O vigarista, caralho Furioso Bora, Natália, as minhas, tá todo mundo aí, ó Pegue essa cachorra do rabão e o cabelão Pegue essa cachorra do rabão e o cabelão Só um busão, só um cabelão Só um busão, só um cabelão Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, 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 desce Momento do caqueado, caqueado Explodiu Momento do caqueado, caqueado Explodiu Não para de dançar, o rock O zou 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 Bim e quando to tocando, pior, que tá mil lost Bim e quando to tocando, pior, que tá mil menor Me chama de amor, pega compari Me foca que eu gosto, vou bloque nos bruinhas Ele me fez mezar, baby Me fez mezar Bora aqui, gente É o DJ Pauline 15,is é o Ki do grou De frente ao entrada, do bigodinho fininho Meu amigo Robert, TRB Gold Story, ele tá comigo Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Hoje é aniversário da primeira dama do Biel, cadê o Junini rapaz? Os perversos tão na ar, bora, bora, fai aqui da Nike E aí como é que a puta esquerda tá dominada aí Toma caqueado, toma caqueado, toma toma caqueado Fala minha amiga Adrienne do bairro do Marco, cadê a Silviande? O bagulho tá doidão, vai no caqueado, desguiado, caqueado Bora papi da Nike, bota nela, bota nela Hoje em ti, eu vou mesmo em doida Vou ficar maluco, vou ficar maluco Sem você amor, eu vou estar perdido Baby amor Sou teu homem e confesso todo dia em te penso e não canso de te dar amor Se te faz eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor Porque tu és o meu Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que amar mais do que eu, ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer, um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou, não deu valor Um dia você vai se arrepender Vocês! Quero te ver, te entender, dessa vez é pra valer E deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou E ame quando não merecer Precisei acordar, era tudo tão lindo Até eu recordar, que mais um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você, isso faz doer Nem imagina o quanto, quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Prendi que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Não valeu pra você Agora, agora Só não é Pois e nem tenta Me iludir, enganar E não sou mais de ninguém Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com Deixa o dia eu tocar Deixa eu tocar Não é mais uma, não é mais uma Assim, ó Aquela noite eu te esperei 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar O que pensa que eu sou O que pensa que eu sou Fique com ele Fique tranquila Fique tranquila Duas paixões me dividem O que fazer Se tenho que escolher Está tão difícil Esconder não dá, não Se escolher Se escolher de Não vou negar Não vou negar Sofrir demais Quando você me deu fora Tempo passa, o mundo gira O mundo é uma bola Pintei Entrei na academia E uma animadei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Isso Desde que ela voltou Agora Já não sei mais o que é certo Difícil Você me perdeu Eu era uma menina E você não se importava Me achava nova Boa Que não ia dar Agora Que vê se você Não para de olhar Agora Eu tô em ouvei Pra você Não, não, não São amores Amores que matam Joga a mãozinha pra cima Pra cima Pra cima Vem comigo assim Desculpa amor Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Não vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase enlouqueci Nem vou Já pra gravações Já pra gravações O marinho do 40 Tá comigo Então toma uma galinha Que hoje tem Segura a empresária Carla Segura a empresária Carla Se for madrinha Eu me amarro No beat Que eu passo mal Olha o beat Olha o beat Vai Se for madrinha Eu me amarro No beat Que eu passo mal Toma pressão Tem que tocar Tem que tocar Tá todo mundo aí Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Hoje é aniversário da Kelinha Parabéns pra você Kelinha Com a dor que eu já te fiz Mesmo assim Você nunca me disse adeus Gerente Marcelo da Império Bet Felipe Silva E se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez Não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que eu quiser E me recompor Por você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo fica bem Tá voltando essa aqui O show referência está no ar E aqui no telão Bota pra minha Miuzid E a Manu Garota Propaganda Miuzid Canta Amar é admirar com o coração Essa é a visão É a marca do momento na cena É a marca do momento na cena Tu és meu bem Querer Meus Eu sou o gulhop Eu sou o gulhop Eu sou o gulhop Ninguém aqui se olha, já vai balar na mesa Bala nele, mete bala nele Piruí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate Piruí, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser tá gostosinho na camisinha de chocolate I want you by my side So that I never feel alone They've always been so E dia 18 vai ter Don Like E MD Chef na mansão Ingressos antecipados aqui no Punt Show Carioca Grill e Pastão do Pato Bora produtor carioca pra cima Sabe Rodrigues, você é o Pedro Lima Agora Pedro Lima O Johnny Marituba, Rubinho Rubinho Souza, Lucas Davi Bora Neto Magnata Meu amigo Negão da Constição E a Cris Nosso amigo Cris, aniversário antes da noite E aí, Devinho, Jumarituba Esse é o Titilo Fique de um play Felipe da CDC, da na área também Bora, Felipe! Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo e vagabundo não namora Não sei como explicar a ditordeste meu sentimento Ficar-te gravado em todos meus pensamentos Ficar-te gravado em todos os pensamentos A partida envolvendo Toma do Cacchiado Toma do Cacchiado Toma do Cacchiado Bora liberar! Bora meu amigo Gustavo Coyote Pôvora Meu amigo Vinícius Motora Vinícius da União do Tapanã Alô Gasson Wilson Provideci um balde de água pra cá Urgente vai Alô equipe de ligações do Ponte Provideci um mago pra cá Urgente Teste novinha Teste novinha Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Piuí, tic-tac, novinha, fica à vontade, pode ser, tá gostosinho na camiseta de chocolate Joga a mão pra cima, paçoquinho e dá o pito Para, 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 para Joga a mãozinha pra cima, paçoquinho e procensa Cal, 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 cal Ah, vai virar mais uma Thiago Martins Yasmin Gleis Santos Gleis Santos, família Pista Carbonagem E é sempre nome O da Miller Diz no Telão Brasil A Miller Diz é uma marca que tá em todo o Brasil Alô meu amigo Guilherme da Miller Gordoidinho pressado Ouvindo aquela música que fala de amor Crocodilo Fala de amor Fala de amor E agora? Com duas horas e os meses que não tenho mais você Sabe que cada segundo fere o meu coração Falou pra todos meus amigos que contigo sonhei Contigo sonhei Fala de amor Não, 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 não. Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vou pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que eu tô mostrando seu retrato, sua conversa A sua vida quer saber, não me interessa Eu te asseguro, nem me lembro Vou baixar o som! Mais alto, mais alto já! Quando o amor acaba Coração de Mourão O Piu, o Deco, o Diego ainda perdeu Aniversário do Pistola de NB do Barreiro Quem gosta É a empresa da Carla E a dia do Parque Segura Se ela fosse eu Amigo Paulo, Ana Carla também estão na área E aí Paulo Não quer salvo e tá na área, Ana Carla Você caiu Na verdade hoje é o primeiro de abril Toda sempre desenvolve o mundo assim, assim, assim Agora Bruninho Ele, meu amigo Felipe da CDC, o macaco da discórdia Me avisando que hoje tem cor assim também É o setor tem festa, o macaco falou Olha nos meus olhos Essa vai de Lorena Reis pro Léo Sapo E veja que você está Vai de Natália Esmin pro Lourinho Bora, Mauzinho Olha o Vigarista E aí Pacarão Vai de Vigarista Pacarão Vai de Raul Estumano pra sua esposa Olha o Raul Estumano tá namorando Vamos estar ouvindo Bonito A voz do coração E vem ficar comigo assim Me diga onde estás Me dê ao menos um sinal Volte para cá Essa alguém manda pra Bibi Paysandu Tô aqui, pensando em ti Banda, Buz pra Banda, Buz pra Bers A maior referência em Melody Bum, bum, bum É doida Bum e seque Bum, bum Quando o Tobago falou Meu irmão Nada de sucesso O rock tá mil graus Olha nos meus olhos Veja que você está aí Como o ar que me envolve O investidor Weldon Tá acompanhando meu parceiro Spike O embaixador Spike Na internet Ele é a culpa da tua empresa Aqui, mas Spike Para o parceiro Weldon Eles estão aqui Crocodilo A resistência Essa música o Raoni manda pro Thiago Bocão A voz do coração Eles estão aqui Ui E vem ficar comigo assim Superei toda solidão Desafoguei o meu coração Sofria por gostar de ti Uou E aí, como é que é o estômago? Pesso eu fugir Voando como um colibre Bora, Mauzinho É pra chorar Bora, Ceará do Grupo Eu mais Vai Quer conversar Sobre nós Mas não dá mais Acabou Aceite eu ouvir Vivo sem ter você Sei que pensou Que errei Em te esquecer Só escolhi algo melhor Um novo amor Novo amor Pra viver Eu, eu, eu bem que te avisei Hoje é o dia Dia de viver um novo amor Eu, eu, eu bem que te avisei Olha só, olha só, olha só É só Catucatão, 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 catucatão Ai Bora virar Bora virar mais uma Chapa, gravações, CDs Quando eu mandar a putaria Vai, a putaria Vai, a putaria Os caras fazem o que não escutam, né, meu irmão Tá batendo no chão Bora ver, equipe de gaçante Provedeci uma água aqui Que eu tô passando mal, caralho É perigo, 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 é perigo Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Tô muito louco de uísque Você me oferece barra Tô muito louco de uísque Você me oferece Com alegria e com alegria Vai se apanhar, quer ver E aí Sabe o que ela quer? Bagulho tá doido, bagulho tá doido Faz o cateado, vai E aqui no telão Bota pra mim no telão aí, ó O açaícia do meu amigo situations Selva Açaícia na cena Te jogou na parede E te empurrou Empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Empurra, 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 empurra�ela Pegação, isso Bora virar, bora virar sim Surreal, crocodilo Com eles Gordo e Dinho Pressão Quando penso em ligar pra você Eu me escondo de tempo Eu não quero criar esperança Mas não paro de pensar em você Fui marcado pra semana que vem Com miga Não sou ainda Aniversário do hoje, meu amigo, o El O El Santos da Cúpula, bora o Spike Minha vida Só que um dia Agora a Xande sem freio, agora, moleque Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você É seu nome que ele grita Minha E diz como é que eu posso ser feliz Se você não está aqui É seu nome que ele grita Minha E aí, motora Emili Caroline E a Ana Carolina A esposa do meu amigo Raoni E aí, e aí Hoje o Raoni trouxe até o pedreiro dele Vem, vem, viriquita Vem, vem, viriquita Faz esse jeito que eu sou os mulher Bebona do meu Vem, viriquita Vem, vem, viriquita Vem, viriquita Vem, vem, viriquita Vem, viriquita Vem, viriquita Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, guarda, está ela E aí, aquele clima, né Toda sexta-feira o bagulho é doido, Poupir E a Ju já pra banar a Quente Maia Hoje ele trouxe uma banda, moleque O maior sucesso em Tecno Melody Bora pra cima que o bagulho é doido Daqui a pouco tem ciclo em Barboninho R.R. Clinic na cena Estética corporal e facial Da minha esposa Rafaela Santos E da minha cunhada Regiane Almeida Na rua São Domingo, número 29 É o espaço de estética que tá bombando na PEP Você tem o seu medo em mim Principalmente quando vai dormir Você é bombo, tem de que esquecer Aquele amor entre você Não diga não que você já superou Aquele louco amor que sentia Você que tem o meu retrato escondido em algum lugar Quase que acreditei quando você falou Passou por mim, não quis falar 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 Passou por mim a PV O show Gordoidinho Gordoidinho Pressão Os DJs que comandam e dominam o animal surreal Eu procuro as luzes que Seu olhar de ponta a ponta Isso é ponto de show Bora, Ginejo e Marcelo Cebola cheia que você é o Everchinho Bora, Everchinho Não consigo comparar hoje o tanto que te quero Se recorde de você no passado Eu quero dizer que te amo Esse amor vai juntar nós dois E aqui no telão Bota no telão, Brasil Penelo, bicha hermosa Me amigordinha, uma deise e Miranda Na Pela Máfia, Maria Geisha, lança perfume, você encontra Luna, Penelo, bicha hermosa, um e dois Anda Bota no telão Eu procuro as luzes que Encontrei em seu olhar quando te conheci E aí, Bruno Verdeiro Um abraço pra você do Dino Bressão DJ Verdeiro Oficial do Ameid Danara Bora, Verdeiro Já tudo bom, gente Crocodilo Você pede o meu amor E o que fazer Eu digo, Leandro E o ferro da chachota Olha o Gassão Gordo Faz de surdo, né, Gassão Gordo Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei, não sei Eu sei Se não entende o que aconteceu A menina uns desagresceu Não consigo Joga a mãozinha pra cima Esquerda Se eu olhar pra lua O seu rosto Efeitos de paixão De adolescente Se eu olhar pra lua Vejo o seu rosto Efeitos de paixão Então você diz pra mim Que esse amor Impossível Esse amor Para, para, para Treme, treme, treme Bora Para, para, para Toma caqueado Toma, toma caqueado Vai dançando Vai fazendo caqueado Caqueado Desviado Vai dançando, vai dançando Vai virar mais uma Vai virar mais uma Vai virar mais uma já E aí, Brasil Bota no telão pra mim aí O meu amigo empresário Mocotó Motos O cara que vai estar comigo Encora se hoje Ei, Mocotó Segura que hoje vai ser assim Encora se Como é que é? É a oficina Mocotó Motos Na cena aí A galera em dois Aqui, ó DJ Zinho Pressão Joga a mão Joga a mão E quinta Pega Joga a mão E quinta Pega Joga Pega Pega Assim, assim, ó Como é que é? Sai da chicotada Vai meu búfalô Sai da chicotada Animal Que negócio é esse? Sai da chicotada Vai meu búfalô Sai da chicotada Animal Que negócio é esse? Puxa, 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 puxa Puxa o carritel Puxa, puxa, puxa Puxa o carritel Bora, batala Bora, batala Bora, batala Vai começar! Um abraço! Talvez você já saiba que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos que estão dentro de mim Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui eu não aguento aceitar E aqui no telão, bota pra mim a R.A. Boutique no telão aí, ó! R.A. Boutique é a marca Duke Golden E a coleção Monegrin tá rolando pra você aí, ó! Olha lá, meu amigo Anderson Rodrigo! Pra cima, garoto! A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Gordo, idinho, bração Arregaçando tudo! Vamo assim! Galiga safadinho, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar no escurinho Tô de pente alongado e com bigode infininho Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, pude no escurinho E ele me fez rosa, baby Me fez rosa, baby Me pega de quadro e vem no jeitinho De pente alongado, bigodinho fininho Assim tu me fez rosa, baby Tu me fez rosa, baby E se o tubarão bate no seu paredão aí, papai Atualiza o teu pendrive Surreal, crocodilo! A resistência! Depende de quem tá me perguntando Depende de quem tá me perguntando Depende de quem tá... Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta No ouvidinho você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Amigo Vlad, o Luque E meu parceiro Potter Família Maguari Eu gosto quando você senta Com essa cara de marreta E no nosso telão Bota pra mim é toda linda, Belém No telão aí, ó Eu gosto quando você joga Ele é bom demais Ai, 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 ai Bora, Ratinho, PDJ Ele tá na área, tá com o cílio aqui Vamo lá Ela sentei com as cara de mal E já sabe da conduta Ela sentei com as cara de mal E já sabe da conduta Então cê não faz a polícia Naquele pique na coreografia Então cê não faz a... E aí, Jamai Grande Live, hein? Já chegou, já chegou! Sinto com o amor Porque sem amor As outras sentam Então cê não Então cê não Então cê não Sinto com o... Meu amigo Vitinho Da equipe 5 Se amor As outras sentam Ei, Vitinho Então cê não Sabe que é nóis Então cê não Você é um parceiro do Gordodinho De longas datas Sendo sem parar É bola gostar Aqui ao lado Só na manha Sim Sinta de... Olha quem tá na área Sendo sem parar Toda a galera lá de Benevides A galera do Mourinho Também tá por ali Só de boa Ela vem depois Caras de boa Enrolando a minha meota Só pra aliviar o estresse Tô cortando gíria Só capa de desert Chamei do grau Ela ficou impressionada Roco da Ornete Vai passar ralando a placa Que mais quis me importa Só capa tudo nessa porra Meu amigo André Carajás E aí André Que mais quis me importa Homem falou Tô mil grau Tô de rock Só capa tudo nessa porra Jéssica Silva Ingrid Almeida Tá na área Um abraço Que mais quis me importa Só capa tudo Agora Faique Bora Bia Hoje é aniversário Espoca do Biel Que mais quis me importa Só capa tudo nessa porra Só capa tudo Adriel e sua esposa Tá certo? De rocha E quem tá no comando do Pequê É o Caio DJ Três Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra as certinhas Mas eu gosto é da zerrar Tá de palhaçada Deixa eu dar putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorra Nada contra as certinhas Mas eu gosto é da zerrar Ai, bebê Bota aqui Bota aqui Bota 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 Da zerraria Linha Tão botada Nas cachorra Botada Raunir e Thiago Bocão E Thiago Bocão Eles que brincam Olha a felicidade dos dois aí Olha a felicidade dos dois aí Visão Vai com calma Meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de um porcento Tentei te ligar Me conectar Tô sem merca a mentira Que eu invento Daqui a pouco eu cheguei em casa Se a gente ainda tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar uma junatia Eu tô 200% Viajei com ela Fumando um balão Me senti em outra dimensão Pois além de eu não machuco Meu coração E aqui no meu telão Bota pra mim Brasil Assados da cremação O meu grande amigo Empresário Renan Ele é sua esposa O melhor assado da cidade É assado da cremação